Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Olha gente, lembra das mudinhas feitas através das folhas? Da propagação com as folhas? Então, hoje eu vou mudar aqui e vou mostrar aqui pra vocês as mudinhas, como estão. Olha, elas estão todas aqui dentro. Olha. Estão todas aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui acompanhando tudo. Então, olha como estão essas mudinhas. Eu vou mostrar pra você aqui agora. Vou tirar aqui todas elas aqui do potinho. Olha, eu acho que sai até juntas, ó. Tá vendo? Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, olha. Olha como elas estão. linda, gente, olha que gracinha. Olha, a folhinha da epícia. Olha aqui, olha, olha, olha. Já estão... Olha que coisa boa. Então, não jogue fora as folhas dessas plantas. Por que, Kátia? Porque elas viram mudinhas, olha. Que graça, gente. E agora eu vou... Aqui é a peperômia. Tá verde, tá vendo? Aqui foi a violeta. E aqui foi a epícia, tapete de rainha. Bom, olha a outra peperômia aqui. E eu vou passar... Hoje é o dia que eu vou passar elas para o potinho. Fiz alguns vazinhos aqui, simples, os vazinhos. Olha, compete. E vou plantar elas e já volto, tá bom? Pra mostrar pra vocês como elas ficaram. Aqui agora, gente, olha. Eu acho que já já vai dar pra tirar. Já vai dar pra tirar a folha. Vou ver aqui se já vai dar pra tirar. Se tirar... Se der, eu mostro pra vocês, tá bom? Pera aí. Pronto, gente. Olha, eu já retirei aqui daquele paninho, olha. Essa flanelinha aqui, já retirei. E agora eu vou plantar. Olha como é que estão as mudinhas. Olha, as mudinhas. Essa daqui é a mudinha de violeta. Olha, que graça. Aqui é a outra mudinha de violeta. E agora eu vou plantar. E agora eu vou plantar elas e mostro pra vocês, tá bom? Olha só, gente. Já plantei. E agora eu vou mostrar pra vocês como estão as mudinhas já plantadas. Olha. Aqui, gente, é a mudinha da violeta, olha. Que gracinha. Daqui uns dias ela vai crescer. Então, gente, olha. Eu vou mostrando aqui pra vocês e vou falar pra vocês também. Porque teve gente que falou assim. Cátia, eu coloquei as minhas e as minhas folhas não brotaram. Gente, vocês precisam esperar um pouco, viu? Pra ela começar a enraizar, é de 20 a 25 dias. Pra elas começarem a enraizar. Tem umas que duram menos, outras é mais rápido, tá bom? Nesse processo aqui, a que demorou mais... Essa daqui é a peperômia, tá vendo? Mas, nesse processo aqui, a que demorou mais foi a tapete de rainha. Olha. Ela demorou mais pra enraizar e pra criar as folhinhas. Vocês veem que agora as folhinhas dela, eu coloquei no mesmo tempo. As três. Essa daqui. E essa daqui, que é a peperômia. A peperômia é da verde, tá bom? Olha. Olha. A peperômia tá assim, olha. A outra está assim. A peperômia também. Tá vendo? Agora, a que demorou mais foi a tapete de rainha. Mas, em raiz. Então, você precisa esperar. Aqui está a outra. A outra. Violeta. Tá bom? A folha dessa mudinha aqui de violeta, olha. Ela está aqui, olha. A folha está bem verdinha. E eu consegui retirar. Ficou essas raízes aqui. Mas, essa mudinha aqui está com raízes também. Mas, essa mudinha aqui, gente, precisa ficar na sombra. Aí, eu vou colocar embaixo de outras plantas. Outras plantas. Para elas não ressecarem e morrer. Tá bom? Então, é bom que você deixe elas no lugar. No lugar que esteja bem úmido. Ou seja, a umidade do lugar que esteja, esteja ótima. E regue essas mudinhas todos os dias. Tá bom? Então, o período certo para mudar as mudinhas, feita através das folhas, é depois que elas estiverem assim, olha. Que vai dar, no mínimo, de dois meses e meio a três. Que é o período que eu estou aqui, desde que eu comecei esse processo. Já tem quase três meses que essas mudinhas estão aqui. Agora, elas já estão lindas e prontas aqui para crescer mais e dar flores. Não coloquei nenhum tipo de adubação, nada. Só deixei na água. Eu tenho um vídeo aí mostrando como foi o passo a passo que eu fiz. Tá bom? Olha, então, esse aqui já é o resultado. O período ideal para você mudar as suas mudinhas, feitas através das folhas, para o vaso. Tá bom? Então, vai dar mais ou menos aí de 45 a 60 dias. E aí, varia bastante. Tá bom? Olha, depende da sua região, do clima, muitas coisas. Essas aqui, elas estavam aqui embaixo de uma mesinha que eu tenho aqui. Um lugar bem fresquinho. E agora, eu quero aproveitar e deixar a indicação do livro digital aqui para você. Aprenda a cuidar de qualquer planta. Então, não tem segredos aí para você cuidar das suas plantas. Gente, eu quero aproveitar esse momento e deixar um versículo da palavra de Deus para você. que está escrito em Lucas capítulo 8. E o versículo é o 46, que diz assim. E disse Jesus, Então, a multidão, a multidão apertava Jesus. A multidão queria estar perto de Jesus, queria milagre da parte de Jesus. Mas, quem conseguiu tirar a virtude de Jesus aquele dia, foi aquela mulher. Por quê? Porque ela teve fé. Então, tenha fé e clame a Deus. Busque a Deus, porque dele vem a tua vitória. Então, somente creia. Se levante. Tenha ânimo, porque o Senhor é contigo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.